Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vlogzinho aqui no canal E no vídeozinho de hoje, o vídeo de hoje é o vídeo de comprinhas, né? Comprinhas do mês Hoje eu comprei uma cesta básica, passei no mercado também, comprei umas coisinhas também As coisinhas de cabelo pra Manu E quando o rapaz entregar a cesta, aí eu vou e mostro um pouquinho pra vocês Aí gente, como as coisas baixou, né? Arroz, óleo, feijão, essas coisas tudo baixou, né? Aí a cesta básica baixou também, eu comprava a cesta grande no valor de R$290 Aí hoje eu paguei R$275,00, porque como as mercadorias abaixaram, né? Aí a cesta baixou também Assim que chegar, aí eu mostro aqui pra vocês Mas antes, vou mostrar as coisinhas que eu comprei lá no mercado Se você é novo aí, se inscreve aí no canal, comenta, compartilha e ative todas as notificações Aí no mercado, gente, eu peguei essa massa aqui, ó, de tapioca Eu nem sei se ela é boa, porque a primeira vez que eu vou usar dessa aqui Ela tava de R$5,00 Aí eu peguei essa aqui Peguei dois leite condensado O valor dele tava de R$7,00, mas como eu tenho desconto do mercado Aí a gente passando o desconto, a gente paga R$5,00 Paguei cinco em cada caixinha dessa E... Peguei três achocolatados desse aqui E vi a camudinha aqui É, já soltou Gente, olha Aqui tem um suquinho também, ó É, olha Cinco suquinhos Gente Peguei três biscoitos Todd, desse aqui, que é tão gostosinho esse biscoito Aí eu peguei um de baunilha, um de chocolate e um de morango Desse daqui eu peguei morango e baunilha Bem gostosinho também esse biscoitinho Já? Peguei duas cartelinhas de Danone Eu peguei isso aqui só porque eu vi que tava barato lá E eu fui e peguei um Mas na cesta vem um e vem sabão pastoso na cesta básica também Peguei uma esponja, ó Também vem na cesta básica, mas na cesta ela não é boa Aí eu fui, peguei essa aqui no mercado Eu gosto dessa aqui Limpando, ela é boa E... Isso aqui tava R$1,75 Peguei um absorvente Calma, Manu E esse creme aqui, ó De axilas, lavandas, é bem cheirosinho Gente Calma aí, Manu E... É... Um creme de leite Calde que não Agora a Manu quer mostrar as coisas dela? É, gente Ó, eu tenho... Essa parte aqui da Barbie, olha Ela é linda, né? Ela é colorida Vira pra cá, Fih Olha, ela é colorida aqui E aqui está escrito, ó Barbie Gale Eita Aonde tem Barbie Gale? Aqui Barbie Gale Escrito Barbie Ó, e tem esse aqui Esse negocinho aqui Uma colônia pra ir pra escola cheirosa É, olha Mas ele... Segunda a vó fez aula, né? Ele é de bebezinho, mas não tem problema Isso E esse shampoo, olha Eu comprei esse aqui pra testar no cabelo dela, né? Mãe Lá tem shampoo ainda, aí Mãe Mas, vamos ver se isso aqui vai ficar legal no cabelo dela Como tá cabelo bem cacheado, né? Mãe O dela é bem cacheado mesmo Mãe Crespinho aqui, ó Vamos ver se vai dar certo no cabelo da Manu Mãe Mãe A gente nem viu se ele cheirou Mas deve ser cheirosinho, sim Pode Ela tá toda ansiosa aí com essa parte aí Bora ver se é cheiroso, Manu Vamos ver, deixa eu cheirar Deixa eu ver como é que é o cheirinho Bem cheirosinho, maravilhoso Aí vem o shampoozinho e o condicionador Prontinho, pessoal Essas aqui foram as coisinhas que eu comprei no mercado Eu comprei a ração da gata também Ela já tá ali atacando E... Depois eu abro Aí assim que a cesta chegar, gente Aí eu vou e mostro aqui as coisas que vêm na cesta básica Agora aqui, gente Eu vou dar uma organizadinha nessas coisinhas aqui Olha que a noite eu dei uma limpada nos armários Que os armários tavam bem bagunçados Aí já arrumei Aí quando chegar a cesta aí eu vou mostrar Um pouquinho pra vocês as coisas que vêm E agora eu vou dar uma organizada nessas coisinhas aqui Pra dar um jeito nessa bagunça aqui A casa tá toda bagunçada Olha isso aqui Ó Tudo bagunçado Aí eu vou dar uma organizada A Isabela já tá limpando o quarto Aí eu vou limpar a sala e a cozinha Pessoal, o rapaz acabou de entregar a cesta Aí, pessoal Como eu tinha falado pra vocês Essa cesta aqui É a grande Ela era de 290 Mas aí como as coisas do mercado estão É... Baixou, né? Baixou bastante Açúcar Olha, essas coisas baixou Aí a cesta baixou também de preço Agora a gente tá pagando 275 Na cesta grande Aí eu vou mostrar as coisas que vêm aqui pra vocês Ó Vem bastante coisa Por 275 Pessoal, eu vou começar aqui, ó Pelo açúcar Tá vendo, gente? Só vem 10 quilos de açúcar, ó De feijão Aí vem um desse aqui, ó O feijão carioca Vem 1 quilo E vem o feijão preto Vem 4 Total de 5 Quilos de feijão Aí veio Aí veio A farinha de mandioca Só que eu não gosto muito dessa farinha Que vem na cesta, não Ela... Eu acho ela muito grossa Aí eu faço farofa Aí veio também... Trigo Um miojo Vem esse tempero aqui, ó De alho com sal Vem 1 quilo de sal também, ó Vem essas duas maioneses É... Vem um café de 500 gramas Tá vendo? Extra forte Aí vem 1 quilo de... Um pacote, né? De espaguete Ele sempre coloca um assim, ó De espaguete E coloca um de parafim Ó É que eles botaram uma... Uma marca boa O Adler é muito bom Eu gosto de comprar a cesta Porque a única coisa assim Que vem... Que eu não gosto muito da cesta É os produtos de limpeza Que não são os produtos bons, não Mas assim, o grosso É umas coisinhas boas Porque esse açúcar é maravilhoso Esse arroz também... Esse feijão também Cozinha muito rápido Esse arroz aqui fica soltinho E é bem branquinho também, ó Aí total de arroz vem... 10 quilos, né? Que são 5, ó De cada Esse arroz princesa é muito bom E o óleo Vem 4 latas de óleo Do soia, tá vendo? Voltando pra cá Vem 2 pacotes de biscoito Às vezes eles botam o doce É, o biscoito Maria, né? Dessa vez eles botaram o... Vem o crack Vem o nescau Vem o leite ninho, tá vendo? Molho de tomate Vem um Molho de tomate Eu vou nem precisar me preocupar Que eu comprei o... O elefante O potão daquele grandão E rende muito Aí vem também, ó Uma ervilha Dessa vez não vem a carne seca, não Tiraram Mas, enfim Esse aqui, ó É a parte do grosso, tá vendo? Agora eu vou mostrar o... De... Produtos de limpezas e higiene Aqui, pessoal, ó São os produtos, tá vendo? De limpeza E... É, de limpeza, né? Higiene Só que eles sempre colocam o vinagre junto Aí vem o vinagre também, ó Tá vendo? Segura aqui, Gabela O vinagre Sabonete Vem 3 sabonetes Botaram o IP O IP, ele é bom Ele é bem cheirosinho Vem uma pasta oral Essas coisas aqui eu vou sempre repondo Essas coisas aqui não dá pra passar o mesmo Isso aqui, ó Aí vem uma caixa de sabão Amo Da grande Um desinfetante Ali tem uma maciante Depois eu compro aquele do grandão No Urca Que eu gosto de usar Aquele bem grandão É... E vem Dois pacotes de papel higiênico, né? Com quatro rolos Aí vem essa esponja também E... E sabão É... Pastoso Sabão aqui é ótimo Pra lavar panela, gente E são essas coisinhas Que vem na pão Até que vale a pena, né? R$2,75 E aqui o grosso Rende muito, gente É... Ficou uns dois meses Aí eu fico só repondo Já organizei tudinho aqui, pessoal, ó O armário eu tenho que dividir Botar algumas panelas ali Aí eu botei algumas coisinhas aqui, ó Tá vendo? Ficou um pouco apertadinho Aqui, ó O açúcar Tá vendo? E tem outras coisas Que eu botei lá no... No outro... Coloquei aqui, tá vendo? Aí já tá tudo organizadinho Essas maioneses aqui, gente, ó Como eu não uso essas maioneses Porque eu acho elas muito... Ela até que ela é grossa Eu sei lá Eu acho ela meio estranha Aí eu não uso Eu vou ver se a minha tia Quer que a minha tia tenha uma barraquinha E eu já vi lá Que ela vende essas maioneses lá Vou perguntar se ela quer, né? Porque dá até pena jogar a maionese fora Vou ver se ela quer Aí se ela quiser Aí eu levo pra ela Essas cinco maioneses aqui Essas aqui foram os que sobraram Sobraram esse feijão Esse aqui foi o que eu comprei agora Que eu mostrei pra vocês no começo Tapioca E sobrou esse quilo aqui de açúcar E o restinho aqui, ó Tá vendo, gente? Já tava arroz Já tinha um restinho aqui, ó Um pouquinho ali no pote Tava bem precisando já fazer compra mesmo, né? Sem amargar nada Aqui, gente A Isabela deu uma faxinada aqui no banheiro Ficou bem limpinha aqui Essas coisas aqui tem que botar rejunte aqui Pra juntar, tá vendo? Mas limpou tudo, ó Já organizou as coisinhas aqui também, ó Lavou isso Olha como é que ficou bem limpinho isso aqui Olha lá Apertou a pasta aqui Pra caber aqui, ó Tá vendo? Aí aqui é da Manu Tá tudo bem organizadinho Organizou o shampoo também, ó E é tão gostoso e prazeroso A gente poder comprar nossas coisinhas Que, olha Sabonete, shampoozinho da Manu Aí aqui ficou nossa Ficou bem limpinho Bem organizadinho, ó Gratidão pro Pai do Céu, né? Agora eu vou organizar somente os Os produtos de limpeza Aí, pessoal, ó O total de tudo No mercado Aquelas coisinhas que eu mostrei pra vocês No começo do vídeo, né? Que eu comprei no mercado Deu 97 E uns quebrados 97 Acho que 35 Por aí 97 reais no mercado E a cesta básica foi 275, né? Total de 375 Tudo Por isso que eu acho que compensa Porque, igual eu falei pra vocês O grosso Açúcar Óleo Macarrão Arroz, né? É tudo O feijão também Uma coisinha boa, né? Eles botam Os produtos Assim, bom Aí eu acho que compensa Bastante Porque aí também Eu vou ficar o quê? Eu compro o feijo de 3 em 3 meses Que eu fico repondo, né? Produtos de limpeza Eu vou repondo É... Às vezes o macarrão também O macarrão não dá Tem que repor E o arroz, né? O arroz não dá pra 3 meses também Mas é isso, gente Vale super a pena E é isso Ainda tem um quilo do feijão Que sobrou ainda Um de açúcar Fechado Então o total de... São 11 açúcar E 6 quilos de feijão Ou... Acho que eu vou passar uns 4 meses Sem comprar 6 Mas é isso, gente Fiquem todos com Deus E até o nosso próximo vídeo